Olá pessoal, bom dia a todos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana Falco do momento, estou aqui na região de Lisboa Mais precisamente em São Julião do Tojal Vim aqui descarregar, estou numa área, numa zona industrial Porém eu não sabia, essa zona industrial aqui é uma zona particular E tem que pagar, tem que pagar pra entrar A empresa também acho que não sabia E o aparelho de via verde, das portagens de estrada Não serve aqui, então vou ter que pagar com dinheiro É R$3,50 R$3,50 Nesse centro industrial aí, não sabia que Que era uma área particular, paga Nem lá na empresa também eles não sabiam O que eu falei, patrão, olha, aqui paga, sabia? Aí o patrão falou, mas tem o dinheiro, é R$3,50 R$3,50 Foi assim, deixa tá, eu pago E aqui em São Julião do Tojal, Via Longa, Alverca São tudo regiões aqui, uma colada da outra Tudo aqui pertence à Grande Lisboa E você que ainda não é inscrito no canal Rota Lusitana Faça sua inscrição aí Toda semana tem vídeo novo, toda segunda, quarta e sexta Vídeo novo no canal Sempre com informações aí, dicas Hoje em dia começou um pouquinho nublado Uma garoa Começou dando uns chuviscos Pessoal, um inscrito me fez uma pergunta E eu respondi a ele Né, no comentário E, mas acho interessante Falar em um vídeo assim Porque a dúvida dele Pode ser a dúvida de muitas outras pessoas Estejam na mesma situação Ele me perguntou Como que ele faria pra se legalizar em Portugal Qual é o processo de legalização em Portugal Bem, o processo de legalização Existem vários processos, né Seja aí por descendência Descendência de parentes aí De pai, mãe, avós, né Seja uma legalização De visto de trabalho Existem outros vistos também Como pra investidores Vistos pra aposentados, né Então existem vários vistos Mas ele me perguntou Da forma É, pra trabalho, né Visto de trabalho É a forma mais comum Que a maioria das pessoas Se legalizam Que é através da manifestação de interesse Por trabalho Por contrato de trabalho Aí ele me perguntou Mas Márcio O que é manifestação de interesse? A manifestação de interesse É o ato de você manifestar Legalmente O seu interesse Em viver no país Existem alguns pré-requisitos Pra isso Mas A manifestação de interesse Ela é feita através De um contrato de trabalho Em que você reúne Alguns documentos pessoais Mais o seu contrato de trabalho Faz uma juntada Um processo E entrega esses documentos No SEF Né Hoje em dia é online Então você Quer dizer Você sobe os documentos Pro sistema Do SEF Esses documentos Serão analisados Pelo SEF Durante o período De análise De documentos Precisa ter Contribuições Junto à segurança social Quer dizer São os descontos As contribuições Que a empresa Que te contratou Vai fazer Junto à segurança social Então você junta Os documentos Manda pro sistema Do SEF O SEF vai analisar Esses documentos O período Pra isso Ele varia muito De épocas Em épocas Devido a demanda Que o SEF tem Há épocas Que A demanda É menor Então O processo É mais rápido Em momentos Em que a demanda Está maior O processo Demora mais É mais demorado Obviamente Tem mais Mais gente Pra Pro SEF Analisar A documentação Mas a manifestação De interesse É isso É o ato De você juntar Os documentos E enviar O SEF Pedindo Um visto Pra você Se manter No país Legalmente Esses documentos Consiste aí Basicamente Em O NIF Que é o número De contribuinte Que é o número É o primeiro Número De documento Que você Obtém Precisa obter Assim que chega Em Portugal É o número Fiscal É o equivalente No Brasil Ao CPF Você também Precisa ter Eu tenho um vídeo No canal Falando sobre O número De contribuinte E sobre o número De segurança social Que são os dois Principais números Que você Obtém Assim que Precisa ter Assim que chega Em Portugal Mesmo antes De estar legalizado Então O número De segurança social Porque através Desse número Que a empresa Que te contratou Vai fazer os descontos Vai pagar A segurança social O NIF Você vai precisar De um comprovante De morada Do local Onde você Está residindo Se você paga Arrendamento Você precisa Ir a uma junta De freguesia Do bairro Da freguesia Onde você mora Pedir um comprovante Não servem Comprovantes Como água Luz e gás Precisa ser um documento Da junta De freguesia Você também Vai precisar Do contrato De trabalho Do seu contrato De trabalho Já que você Se manifestou Através De um pedido Através De trabalho Então você precisa Enviar o contrato De trabalho Do trabalho Que você Conseguiu Mas esses outros Documentos Pessoais Que eu Me referi Sempre lembrando O CEF Vai analisar O seu pedido Isso leva um tempo Leva um período Nesse período Que o CEF Está analisando Os seus documentos Você não está Mais ilegal No país Você está Aguardando A resposta Do CEF Você está Em aguardo Você está Aguardando A resposta Do CEF A partir do momento Que você faz A manifestação De interesse É gerado Também Um protocolo Dessa manifestação De interesse Convém Você sempre Andar com ele Porque Para todos os efeitos É um comprovante De que você Já passou Do seu período De turista Porém Você já manifestou Interesse Junto ao CEF E que está Aguardando A resposta Do CEF Quer dizer Você não está Ilegal Você não está Cometendo um ato Ilegal No país Você está Aguardando Depois Desse período Que o CEF Analisou Os seus documentos Ele vai agendar Vai marcar Uma data E nessa data Você vai Novamente Levar Os mesmos Documentos Que você Fez A manifestação Que você Enviou ao CEF E mais Alguns Normalmente É pedido As passagens Eles analisam As passagens Que você Veio Você Às vezes Você precisa Levar os Extratos Da segurança Social Os pagamentos Que foram Feitos Um extrato Comprovando Todos os Pagamentos Que a empresa Fez Eles puxam Hoje em dia O sistema Do CEF Já está Já está Fazendo essa Parte de puxar Mas De qualquer forma Convém levar O contrato De trabalho O seu Comprovante De morada Atualizado Tudo isso Documentos Atualizados Porque Muitos documentos Perdem a data Perdem A validade Ele só tem Validade Por um período Depois Ele Precisa ser Novamente Atualizado Aquele documento Então assim A grosso modo A manifestação De interesse É esse processo É o processo Mais comum Que a gente Vê em Portugal É o processo Que as pessoas Mais Procuram Então é um processo Um pouco moroso Que demora A pessoa tem que ter paciência Então assim A pessoa Quanto mais rápido Ela fizer a manifestação De interesse Dela Mais adiantado Fica o processo E esse é o visto De trabalho Você vai se legalizar No país Por trabalho É um acordo Que Portugal Tem com o Brasil E vale muito a pena A gente Se legalizar Porque Você vive tranquilo Você saber Que Você faz parte Daquela sociedade Em que você escolheu Para morar Para viver Você faz parte Daquele país Você tem Deveres E direitos Também É É importante Termos direitos E é importante Termos deveres Fazendo as coisas Como devem ser E Ter tranquilidade Para você poder Se desenvolver Se desenvolver No país Obter Suas Suas Coisas Poder Progredir Na vida É um progresso Sólido Não é um progresso Em que Como eu vejo Em alguns Vídeos O pessoal Fala Comentando Sobre os Estados Unidos Que Às vezes A pessoa já está Vivendo lá Alguns anos Mas ilegalmente E é apanhado Pela imigração Não deixam nem A pessoa ir em casa Então quer dizer Que se a pessoa Tem um carro Tem uma conta no banco Tem alguma coisa Pronto Ela é Dali Ela é Conduzida Aí Aos órgãos Lá Que administram Isso E é deportada E como é que fica As coisas que ela obteve Ali As coisas pessoais Objetos E outras coisas Mais Então quer dizer É um Castelo de areia Você Você está vivendo ali Mas é um castelo de areia A qualquer momento Pode desmoronar Se alguma coisa Vira acontecer Com você Você não tem A quem recorrer E nem A quem reclamar Por que Você está fazendo Algo que não Deveria fazer O problema De você fazer Alguma coisa Que não devia fazer É que ninguém Pode saber Quando você Não é legal Você não está Legalizado No país Você está sempre Correndo riscos Aí De De trabalhar E não receber Né O famoso Calote Você está sempre A mercê De levar um calote E esse vídeo Foi Pra explicar Mais ou menos O que eu respondi Ao inscrito Ao inscrito Que me fez Essa pergunta Né E Por isso que é importante Que vocês Deixem nos comentários Dúvidas Sugestões Estou aí Aberto a sugestões Né O canal aí É Pra vocês É feito Pra vocês E Deixem sempre Comentários aí Com Sugestões E dúvidas Porque Às vezes Uma dúvida sua É a dúvida do outro E Se eu conseguir Responder Essa sua dúvida Em um vídeo Eu vou estar ajudando Não só a você Mas A outras pessoas Também Olha o tempo Que está se formando Lá pra frente Pessoal É Acho que agora Vamos começar A entrar Numa fase De Chuvas O verão Está acabando Vamos entrar No outono De bom Logo Acho que deve começar A chover Mas é pessoal Um vídeo aí Pra falar Sobre esse assunto Sobre a manifestação De interesse Compartilha aí Com quem Possa interessar Esse tipo de assunto Deixe um like aí Se curtiram O vídeo Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau